Fala tu galerinha, seja bem vindo ao primeiro vídeo do canal Terrorplays Canal de Free Fire, mais um né, que já tem muitos Tomara que dê certo né Estão jogando aqui uma solo, modo clássico, normalzinha, só pra Gravar esse vídeo pra ver a qualidade, como é que fica Mas eu acho que eu já vou postar Vamos logo pra Clock Tower Ver se arruma umas trentas frenéticas Ó, já tô vendo que tá vindo uma galerinha considerável pra cá Tentar cair na casa do meio Mas como eu tenho sorte, vai cair um cara lá me matar de murro Ó, já não vou mais pra lá Cair no túnel, esperar os caras dar uma tretada Depois se aproveita da situação Ó, o ping também não tá ajudando muito A arma aqui é só uma pistola Tomara que ajude né Ó, tem um Desgramado, entrou dentro da casa Vamos entrar no túnel, ver se achou uma R Cês viram galera, o lag? Eu já tava no túnel, eu tomei a rajada do cara Tome esse capa vagabundo Repórter aí como hack vagabundo Agora eu não quero nem lutear mais Depois desse capa Vamos rodear Gelo na mão, pelo menos nessa partida do clássico tem gelo Opa Outro vagabundo aqui Capa Capa Que eu MP40 pra ajudar mais Vamos colocar O cartucho nela Vamos ver se eu tenho visão de LED clock De cima dessa casa aqui Lutei a desgrama Como cês tão vendo O ping tá em 280 Mas eu acho que só que O capa que eu dei no cara dentro do túnel Já valeu o vídeo O cara deve tá até agora achando que é hack Mas ele deixou o like né Depois que viu que eu matei o outro não era hack Tá suave Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Nada Aqui fora também nada Um loot O cara matou um ali ó Agora Vagabundo Já disse que não era pra ter treza aqui na Minha city Capa Tá de grosa Toma bosta Virou kill do terror Não sei se vocês viram Desceu um ali E tem um ali na minha esquerda Vou rajar ele Mete o pé Vagabundo Que eu vou pegar a grosa do cara aqui Cadê Vem Sabia que era grosa Escutei o barulho galerinha Vamos rodar um kit né 19 vídeos só mano O cara ali naquela casa Vou arrodear Não sei se eu pego Acho que eu vou arrodear Pra Pegar guarita Ó Matou um O cara daqui Dessa casa De 1,60 Matou não O cara ainda tá atirando Lá em cima Vamos fazer uma Uma cegueira aqui Ele já tá correndo De 12 Pega a distância do Arrombado Pulou aqui Virou kill do terror de novo Livou lixão Vamos ver se ele tem um gelinho Sem gelo é complicado galera Levou tiro toma cover Pega cover Sem gelo é muito complicado Vou arrodear aqui Flanquear o cara pela direita Senão ele não vai pegar Senão ele não vai deixar eu pegar safe Ele tá lá na guarita Eu acho Atirando em mim Vagabundo Pega a árvore Cadê o gelo Garena Cadê o gelo Garena Bota gelo nessas partidas Bosta Pega a árvore Se ele não me matar Pronto Não me matou Vou segurar ele agora Até Dar uma dor Ai cegu Vem Ruxa bosta Ruxa bosta Não sei se vocês estão vendo um Bagulho brilhando ali Embaixo da guarita Segurar ele né Nunca parado Pra não tomar costa Já tá lagando pra desgrama E o povo ainda mandando mensagem Ai é que vai dar bom Colocou um gelo Ó desceu Tá ali O vagabundo ali ó Sobe desgramado Fica aí Que quando você pular Você não vai ter reação Eu te mato Bem melhor Opa essa bomba aqui do eu moço Tomara que ele não tenha mais Ô desgrameira Corre pro outro lado da árvore Boa carro Ah mano Valeu Não tinha o que fazer Carro e cara na guarita Sem gelo E é isso aí galera Não foi tão bonito essa partida Mas eu dei uns capa legal ainda E fui Continui E aí Continui